Música Estamos ao vivo na reunião de comissão de Constituição e Justiça. Quero saudar aqui os termos do artigo 6º do Arto da Mesa Diretora, número 674 do M22. Combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno. Convoque os senhores deputados, titulares, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a primeira reunião ordinária presencial a ser realizada no dia 4 de maio de 2022, às 11h26, na sala 1809 das comissões. Edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Antes, porém, eu quero saudar aqui o deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputado Carlos Mink, deputado Rosenberg Reis, e justificar que a deputada Mônica já avisou, pelo menos no grupo, que está atrasada por conta de uma agenda externa. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Valdeck Carneiro. Senhor presidente, senhores deputados, todos os assessores e assessoras aqui presentes, quem nos assiste pela TV Alerte também, na semana passada, na sessão passada, nós adotamos aqui uma deliberação sobre o funcionamento das reuniões da CCJ. E, na nossa deliberação, nós afirmamos categoricamente que, doravante, a partir de hoje, essas reuniões seriam presenciais, sem nenhuma alternativa. Na sequência daquela reunião, várias comissões da Assembleia também se reuniram para reprogramar o seu modo de funcionamento. E, salvo engano, todas, sem exceção, mantiveram a possibilidade, admitiram a possibilidade nas suas deliberações, que as reuniões fossem híbridas também. Eu queria... Eu sei que nós decidimos semana passada, mas eu não quero me furtar de fazer a questão de ordem. Será mesmo que a gente não pode abrir nenhuma margem de manobra para, quando a CCJ entender, fazer uma reunião que não seja presencial? Eu queria levantar essa questão aqui, porque isso organiza melhor o nosso dia, nossas jornadas. Enfim, então, eu queria ponderar se não seria o caso de reconsiderarmos a nossa decisão. Houve comissão, por exemplo, que decidiu o seguinte, audiência pública sempre presencial, reuniões internas de caráter administrativo, virtual, e reuniões ordinárias, regulares, híbridas. Enfim, então, eu queria fazer essa ponderação, não é um cavalo de batalha para mim, mas eu acho que as reuniões virtuais estavam acontecendo, a produção estava acontecendo, não sei se a gente precisa criar esse tipo de amarras anuais. Aqui não é o plenário, o plenário presencial eu concordo integralmente. Agora, nas comissões, eu queria fazer essa ponderação aos colegas da CCJ. Deputado Carlos Mink, depois deputado Luiz Paulo. Eu conversei antes com o deputado Valdeck, a comissão, uma comissão que eu presido, contra o racismo e a intolerância religiosa, ela decidiu exatamente como o Valdeck falou aqui, e a gente estipulou três categorias. Então, a audiência pública, só presencial. Decisões administrativas, consultando, olha, tal dia, mudar, vai ter, não vai ter, são decisões que podem ser completamente remotas. E as reuniões da comissão, híbridas, presencial e remota. Então, a gente estabeleceu três tipos de ação, com uma regra para cada uma. Uma só presencial, audiência. Uma, podendo ser, inclusive, só remota, alguma coisa administrativa, que o presidente, por exemplo, queira consultar os seus membros. E as reuniões normais, nossas, como essa aqui de hoje, híbridas. Então, foi o que o Valdeck falou. Estou dizendo exatamente no caso da nossa comissão, a gente votou dessa forma. Deputado Luiz Paulo. Presidente, Essas votações de como iam se dar as reuniões das comissões, elas foram feitas por zap. A primeira comissão que fez essa proposta, depois da nossa reunião, foi a comissão de orçamento. Eu apresentei lá um voto concreto, que nem tanto a Deus, nem tanto ao diabo. Porque, para mim, é inadmissível que discutir LDO, LOA, PPA e contas de governo com sessão híbrida. Isso tem que ser presencial. O que tem de mais importante no parlamento? É o orçamento. Como é que a gente vai discutir o orçamento, que são três leis, de forma remota? Contas de governo, nem pensar. Então, nesse caso específico, tinha que ser presencial. Há acordo quanto a isso. Tinha que ser presencial. O Mink participou comigo, a última votação. Quando você abre híbrida, você está abrindo para o zap. Para a votação dos projetos na comissão de cultura, por zap. Ficou quase incompreensível, não é, Mink? Era difícil. Porque, votando o processo tal mal, acabou entre o do outro. Enfim, acabou que você está votando... Sim, mas o híbrido, no caso, não era zap, seria zoom. Sim, mas... Lá, aquilo foi como você está dizendo. Esse foi como você está dizendo. Você está falando porque as liberdades das comissões. Então, acho eu que processo tem que ser votado. Processos. Pode ser presencialmente e pode ser também, concomitantemente, por zoom. Isso. Porque híbrido abre para zap. Melhorou, melhorou. Por zoom. Eu acho isso. Melhorou. Porque, eu olhando ali a tela, o Valdeck, às vezes, estava votando lá, eu sei que o Valdeck está se expressando, ele está com o perfeito conhecimento do que ele está discutindo, etc. Raramente, a CCJ faz audiência pública. Mas já fez algumas. Só que é raramente, é atípico. É raro. A audiência pública não precisa coram. Se tiver o presidente sozinho, ele faz audiência pública. Então, por via de consequência, tem que ser presencial mesmo. Porque a audiência pública não presencial também é muito complicada. Muito complicada. Muitas vezes, tem pessoas que estão assistindo, querem falar, não conseguem, você vai dar sempre prioridade para quem está mais presencialmente, etc. Eu acho que pode ter essa flexibilidade. Agora, tem que ter um certo bom senso. A importância da Comissão de Constituição e Justiça, eu não sou daqueles que diz que a Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante. Não tem uma comissão mais importante que a outra. Por exemplo, o nosso Rosenberg Reis acha que é a defesa civil. Não vou discordar dele. Até porque, se não ouvir a defesa civil, nada vai caminhar. Podemos todos pegar fogo aqui mesmo. O Rosenberg Reis acha que é a defesa civil na atual legislatura. Mas a porta de entrada de todos os projetos de lei é a CCJ. Ela tem que ter... Ela deve fazer parte, desculpe, Sr. Presidente, da agenda do deputado como uma função permanente, como é o plenário. É uma função permanente. Não é aquilo que você pode estar... Não dá para ir, não deu, não posso, eu remotamente dou a presença, dou um alô, depois vou ir. Mas não pode. Então, essa aqui é a questão central. E, do jeito que estava indo, ela estava muito mais remota do que presencial. E, além disso, Sr. Presidente, tem outro problema. Que o senhor vive com angústia que eu não vivo. E aí, esse controle tem que ser real. O senhor falou, como o senhor falou. Que são os votos em plenário. O senhor, como presidente, muitas vezes, e como líder do seu governo, o senhor dá um parecer. Eu apresento o voto divergente. O senhor olha para os lados para ver os deputados da base. Para ver os deputados da base. Eu não estou nominando. Em geral, desaparece. Aí eu só fico na situação difícil. O que eu acho muito bom. mas eu tenho que colocar isso na mesa. Por isso que é presencial. Eu volto a dizer, a Comissão de Constituição e Justiça não pode ser título honorífico. Não pode ser título honorífico. Quem entrar na CCJ é para participar. É pauta permanente. Eu queria saudar aqui o deputado Rodrigo Morim. Foi feita uma questão de ordem pelo deputado Valdeck, deputado Rodrigo Morim, sobre a possibilidade de nós reavaliarmos a última decisão da semana passada a respeito da exclusividade da reunião presencial da CCJ. Deputado Valdeck, Carlos Mink, deputado Luiz Paulo propuseram um modelo híbrido nesse sentido. Sem zap. É, defende não o híbrido usando o zap, apenas a possibilidade do remoto no zoom. Excluídas as audiências. Se a senhora tem alguma opinião, deputado Rosenberg, se tem alguma opinião. Excluída a audiência pública. É, não, vamos fazer um encaminhamento aqui. Não sei se o deputado Rosenberg quer falar, deputado Mink. Presidente, bom dia, saudar a todos os membros. Eu tenho sido favorável às reuniões presenciais e tenho adotado, inclusive, na minha, na comissão a qual presido. Se for o consenso da maioria fazer o modo híbrido, para mim, quanto mais cedo a gente se livrar dessa porcaria de híbrido, melhor. Mas, se for o voto vencido, não serei eu que vou atrapalhar jamais voto com a maioria. Você veja aqui, depois que o deputado Rodrigo Amorim ficou à esquerda do Márcio Pacheco, eu tenho concordância com ele. O deputado Rosenberg quer se manifestar? Eu vou acompanhar o relator, Luiz Paulo. Eu queria, então, fazer aqui as minhas, as palavras do deputado Luiz Paulo. Propor aqui que a reunião seja pelo modo presencial e pelo Zoom. Jamais, nenhuma deliberação da CCJ será feita pelo ZAP. Acordo pleno. Nenhum. E audiência pública ou uma deliberação que tenha, no nosso entendimento, um pouco mais de... uma necessidade de complexidade, aí eu peço, peço, Venia, e como presidente, no grupo de ZAP, eu vou fazer um convite. Uma singela convocação. Convoco, senhores deputados, para reunião presencial no próximo dia tal para tratar do assunto tal. Se o assunto for importante, no sentido de que haja necessidade, concordamos assim, Luiz Paulo? Pode ser? Aí eu faço... Questão de ordem, presidente. O ZAP serve até, eu acho bom, que todo mundo está usando para deliberar a reunião. Porque aí é uma reunião rápida, 15 minutinhos, botar o voto sim, não, mas fora disso, usar para o ZAP não presta. Não presta. Quem? Deputado Moreno. pedi a vossa excelência que mantenha aquela decisão da presença, de ser rigoroso com a presença. Isso não tem dúvida. Já começa nessa sessão. Inclusive... Já começa nessa sessão. Inclusive, presença para mim, é aqui e em plenário, que eu vou passar a anotar quando tiver voto divergente. É isso. Quem está presente... Exatamente. Perfeito. O deputado Luiz Paulo chama atenção. Um voto divergente, um voto divergente em plenário. Quando pendente de parecer, e eu emito um parecer na CCJ, se o deputado Luiz Paulo fizer um voto divergente, eu não tiver quórum, com o voto convergente, ou divergente, a ausência será contabilizada. É uma sessão da CCJ. É uma... Mas tem que mudar o regimento, hein? Não tem. Não. O regimento diz que é ausente na votação da CCJ. Durante três sessões, cinco sessões, será excluído o convidado. A gente só vota na comissão. É na comissão. Não é presente em plenário. Quando pendente de parecer, votou em plenário, é como se naquele exato minuto a CCJ está reunida. Na ausência, conta a ausência do membro. Uma outra questão importante é logar e não participar também será contabilizado. Contabilizar a ausência. Logar é para participar da reunião. Claro. Ou não participa. Acordo pleno. É só para deixar claro que deixar logado e no escuro não é presença. É tipo botar o paletó na cadeira. Se não, eu prefiro... Não sei se... Eu quero deixar assim. Eu só tenho uma divergência, deputado. Tem divergência? Regimental. É o seguinte. A presença na CCJ em plenário só pode ser computada no voto divergente. No convergente, não. Não, Luiz. Não é no voto... Estou falando agora já da sessão. Não, lá atrás. Ah, mas lá sim. No convergente, não. Não, só no voto divergente. O senhor deu o parecer. Parecer X. Não tem divergência. Está aprovado, está presente. Você está corretíssimo. Se o cara deu presença lá... Está corretíssimo. Quando der a presença, ele pode naquele... Acordo pleno. O deputado Espão está correto. Só quando chamados forem na divergência, deverão apontar seu voto. Eu tenho uma questão de ordem para fazer o encaminhamento. Queria a atenção dos novos deputados. Então, deliberamos, é isso? Deliberamos. Então, o voto, a reunião, ela pode ser híbrida, semi-presencial, não híbrida. Por zoom. Por zoom. Presencial aqui na sala. E caso haja divergência em plenário, o deputado também terá que se manifestar, o membro da CCJ. Minha questão de ordem é a respeito da pauta do... Número 61 da pauta de hoje. Perdão, da pauta passada. Foi republicado, não é? Não foi republicado. A 61 da semana passada, que é o debate sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ah, sim, sim, sim. A minha questão de ordem, de forma muito transparente e objetiva, é que ontem... Já foi objeto de notinha de jornal. É, não. Pois é. Eu, ontem, fui surpreendido com uma matéria, mais uma matéria, uma matéria num jornal importante, do Rio de Janeiro, que fazia uma crítica a respeito... O EJ de ontem, problema nenhum, fez um apontamento a respeito, culpando a CCJ. Essa é a palavra. Culpando a CCJ. de fazer das... Possivelmente, a CCJ estaria fazendo pizza com a CPI. A CCJ. Eu quero dizer, em primeiro lugar, eu sei o que está acontecendo, não me cabe aqui, nem vou baixar o tom nesse sentido, porque, nos meus longos cinco mandatos, não me deixarei... Eu sei o que está acontecendo e por que está acontecendo isso. Óbvio, em quatro... Em uma semana, quatro matérias que se referem ao meu nome, em uma semana, é óbvio, eu sei o que está acontecendo. Mas não venha... É muita coincidência. É muita coincidência. Mas não tem problema. Eu sei o que está acontecendo e de onde está vindo. O mais importante é dizer, eu tenho muita responsabilidade, como presidente da CCJ, para manter de pé a seriedade, a democracia e a lisura nos processos da CCJ. A matéria de ontem é de uma irresponsabilidade, deputado Rodrigo Amorim, de uma safadeza, porque ela não disse a verdade. O jornalismo permite, repito, todo tipo de conteúdo, mesmo aqueles que nos criticam. Agora, não dizer a verdade não é jornalismo. Ela não disse a verdade. Previamente, uma parte, presidente. Na verdade, eu também sou signatário do pedido de vista e o pedido de vista visa justamente salvar, guardar o relatório integral da CPI. Porque a emenda... A emenda... E nessa emenda, há uma clara tentativa, que a gente está discutindo agora se é jurídica ou não, de fazer um outro relatório, apresentar um outro relatório por meio de emenda. O que se está pretendendo discutir é uma discussão que não levará a uma sessão. Eu tenho certeza que é uma discussão que será definitiva, inclusive, porque vai mudar o procedimento da casa. Porque eu considero que seja uma covardia, já antecipo a minha opinião, mudar o relatório de uma CPI por meio de emenda. Por mais que seja uma manobra, até certo ponto, legítima sob o ponto de vista regimental. Em qualquer projeto, inclusive um projeto de resolução, ele é passível de sofrer emendas. Agora, não pode sofrer uma emenda, aquilo que eu conversava com o deputado Valdeck agora, que mude integralmente o teor do relatório. Então, na verdade, o pedido de vista e a discussão prolongada é justamente para salvaguardar o relatório e o trabalho da CPI. eu queria agradecer o deputado Mourinho e dizer o seguinte, foi isso que nós falamos aqui. E é tão vergonhoso que quem assistiu a matéria, o editor, o repórter, o responsável, pega uma fala minha, uma das falas, e me coloca, coloca o deputado Valdeck Carneiro confrontando a minha fala como se me agredindo estivesse. É tão como se eu tivesse defendido a pizza. É verdade. E o deputado Valdeck dizendo que eu, ele faz isso na matéria. É tão vexatória. Eu não vou discutir aqui a questão, e nem fiz isso, a questão, se o conteúdo das emendas, eu não vou discutir isso. O que eu levantei, baseado numa outra experiência que tivemos, que o próprio deputado Luiz Paulo chamou a atenção, é se a CCJ, se nós poderíamos ou não deliberar sobre emendas, que o deputado Amorim foi relator. Foi isso. E eu retirei de pauta. Essa matéria de ontem não foi sobre relatório. Essa matéria de ontem tem dono. Chama-se TCE. Ela tem dono. E eu aqui estou muito tranquilo, porque, repita, não vou entrar nessa... Eu já tenho cabelos brancos demais na barba e preparo bastante para entender o tamanho e o baixo nível dessa discussão. Agora, o que eu quero discutir aqui é que a CCJ é séria demais para esse tipo de discussão. E o que foi feito ontem, colocaram o deputado Flávio Serafini, que não tem nada a ver, o relator da matéria, o presidente do... E a CCJ, deputado Luiz Paulo, eu peço o Vene para dizer assim, todos nós fomos colocados ali como se estivéssemos brincando com a CPI. Isso não é verdade. Eu não fiz isso, não foi essa a minha intenção, eu apenas retirei de pauta para que nós pudéssemos fazer a discussão e a decisão que fosse tomada, seja na CCJ ou na mesa diretora, a CCJ faria um encaminhamento. Eu vou fazer um encaminhamento aqui para enviar esse projeto para a mesa diretora. O CCJ não tem competência para deliberar sobre essas emendas. Foi o que a gente discutiu da última vez. Eu só quero fazer o seguinte, nós íamos fazer um debate, eu vou trazer o debate para agora e nós vamos tomar uma decisão aqui. Eu acho... O deputado Luiz Paulo vai escrever. Eu quero, inclusive, apontar meu voto. O CCJ não tem, na minha opinião, competência para deliberar sobre emendas de CPI. CPI se reuniu, fez uma reunião, tem voto vencedor e voto vencido e, por essa razão, caso queira o voto vencido, publique o seu voto ou se manifeste através da mesa diretora para que a mesa diretora decida ou não se coloque em plenário. Não é a CCJ que tem que definir. o deputado Luiz Paulo, mas tenho quase que convicção que vou... Mas eu vou terminar a minha fala. Com a fala do deputado Luiz Paulo. Eu só vou terminar a minha fala para dizer o seguinte, é vexatório imaginar... Eu recomendo que assistam a matéria de ontem. É uma piada. Deturpou todas as informações que foram ditas aqui. Todas. Foram todas elas deturpadas. E mais um detalhe, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputado Carlos... Eu enviei as informações. Quando eu sou... Eu não sabia da matéria. Me avisaram, porque agora eu já virei... Enfim... Me avisaram. Quase ator de novela. Estou ator da Globo. Não tem problema. E é só ela que fala. Mas enfim... Aí, Miki, eu soube... A fonte é boa. A fonte é boa. Fiz o detalhe. A fonte é boa. Eu fiz o encaminhamento. Falei, a CCJ se manifestará, se reuniu, encaminhei para o setor de jornalismo. Eles não publicaram nada do que eu falei. Reunião decidida nesta comissão. Olha, o que aconteceu? Foi isso. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Nada. Mudaram a matéria inteira. Enfim. Encerro a minha fala dizendo que é uma vergonha. E se pensam que, com isso, não perco mais um fio de cabelo por causa disso. Graças a Deus. Não cai um fio de cabelo Até porque não tem mais para perder, né, Márcio? Por isso. Eu mesmo tiro todos eles, quando preciso. O que resta, eu mesmo tiro. Deputado Luiz Paulo, com a palavra. Presidente, estava eu dando aula na escala do Legislativo e um aluno, no meio da aula, fora do tema, mas não tão, porque eu estava falando sobre controle interno, me fez, levantou essa questão. eu nem bem entendi porquê. Ele me pergunta o seguinte, como é que a CCJ vê essa questão das emendas à CPI? Achei tão fora do tema, agora eu estou entendendo o porquê, por causa da pizzaria que a menina acabou de me mostrar aqui agora. Bom, eu externei a minha posição, deputado, na sessão passada. O projeto recebeu duas emendas supressivas do deputado Rosenberg Reis e uma emenda que eu diria modificativa, que é um relatório alternativo do deputado Alexandre Freitas. Do ladrão de microfone. Eu externei aqui a minha opinião. que eu trouxe meu voto contrário a todas as emendas, mesmo achando que a CCJ não é o plenário para discutir essa questão, que emendas à relatória de CPI é decidida no plenário por destaque, destaque aditivo ou destaque supressivo. mesmo entendendo, veio a CCJ, distribuiu, eu apresentei meu voto. Bom, eu não concordo com a sua proposta de encaminhar à mesa diretora. Por quê? Minuto. Porque a mesa diretora ela é gestora administrativa do parlamento. Verdade. Ela é gestora administrativa do parlamento. Ela não é gestora das comissões permanentes nem dos nossos mandatos. Então, no meu opinamento, já que o senhor distribuiu, se o senhor quiser, eu escrevo, a gente devia votar por rejeitar todas as emendas e no voto dizer que a gente se posicionou contra todas as emendas, mas que o regimento interno deve ser alterado para que fique claro que emendas às CPIs sejam somente decididas em plenário por destaques aditivos ou destaques supressivos. E ponto. E daqui para frente corrige. Porque, veja só, se o senhor manda para a mesa diretora, a mesa diretora tem que se reunir. Ela vai fazer o quê? Ela vai decidir acima da gente? Não vai. Mas o fundamento me permite uma parte? O fundamento de rejeição, a gente tem que chegar a um texto de porquê da rejeição, porque em tese as emendas não são ilegais, nem inconstitucionais. Olha só. Mas eu já me coaduno com a sua fala e com o seu voto também. Relatório de CPI não tem constitucionalidade de emenda. Olha só. Concordo. A emenda, a ilegalidade, por exemplo, da emenda do deputado Alexandre Freitas. Ele apresentou um relatório divergente na comissão. Ele perdeu. Inês é morta. Ele só pode resolver essa questão em plenário. A decisão dele, em tese, está prejudicada. Ele já perdeu. O argumento é antirregimental. Já perdeu. Ela conta prejudicada. Mas a questão é assim, quem mandou as emendas para a CCJ foi a mesa diretora. Sim, querido, mas eu acho que a gente devia rejeitar e devolver a mesa diretora dizendo o seguinte, as emendas estão rejeitadas, mas o fórum de decisão deve ser o plenário. Eu só acho que se nós tomarmos uma decisão, o crime é de jurisprudência. Não vamos tomar uma decisão em cima de algo. Não, porque a gente está colocando na decisão... Estamos analisando. A CCJ é a comissão mais importante da casa. Eu concordo com o deputado Luiz Paulo que não cabe à mesa diretora nem mesmo os aspectos processuais. Acho que é muito mais competência da CCJ do que da própria mesa. A mesa diretora são os aspectos administrativos. Uma vez que ele já foi superado dentro da instância adequada, que é o próprio colegiado da CPI, está rejeitado por ser antirregimental. Fim de papo. Eu vou fazer... Vamos fazer uma votação. Eu tenho o meu voto a respeito do tema. Vou externar meu voto, Luiz Paulo. Cada um externa o seu voto. Meu voto é encaminhamento para a mesa diretora, para que a mesa diretora envie para o plenário e assim possa fazer como é o regimento. Manda. Cada um que quiser, faça os seus destaques e coloque em plenário para votar ou que vença o relatório vencedor. Eu não vou deliberar sobre emendas, porque se eu deliberar a primeira vez, no meu entendimento, o que me impede de... Vamos deliberar a primeira vez? A partir de agora, não pode mais. Não pode ir na primeira... Não pode ir no relatório do deputado Rodrigo Amorim e o deputado Luiz Paulo retirou as emendas. Não valeu para o deputado Rodrigo Amorim. Aí valeu para essa. Aí na próxima não pode valer. Eu vou me abster da votação sem nenhum problema. O meu voto será encaminhar a mesa diretora sem voto, sem o meu voto. E na mesa diretora, que eu recebi as emendas da mesa diretora. Deputado, deixa eu fazer um contraditório. Quando o senhor recebe as emendas da mesa diretora, a mesa diretora decidiu. Por isso que a gente decide aqui rejeitar e devolve para a mesa. Rejeitamos, mas daqui para frente só mude a regra. O meu voto, eu vou fazer... Esse é o meu voto. O meu voto é encaminhar a mesa diretora sem o voto para que a mesa diretora decida se coloque em plenário. Quem pauta é o presidente. O presidente coloca em plenário com as emendas, sem as emendas. O deputado que quiser as destaca, faz o que quiser, é livre, como disse o deputado Luiz Paulo no início. E aí no plenário votaremos contra ou a favor das emendas sem nenhum problema. Cada deputado votará como deve votar. Eu não acompanhei a CPI. meu trabalho foi na formalidade. Me acusaram de algo que eu não fiz por conta de um outro processo vexatório, vergonhoso, abaixo da política. E eu não vou aqui por conta disso. Rejeitaram, eu não mudarei a minha opinião a respeito da formalidade. Na forma, eu entendo, eu voto para devolver a mesa diretora e se a mesa diretora se definir, eu coloque para votar em plenário. Esse é o meu voto. O deputado Luiz Paulo já tem um voto divergente. Que é encaminhar a mesa diretora com o voto pela rejeição de todas as emendas. como vota o deputado Rodrigo Amorim? Eu acompanho o deputado Luiz Paulo, fazer um híbrido aqui de discussão e voto, mas acompanho o deputado Luiz Paulo, mas considero ainda que não seja nem passível de emenda nem supressiva, mesmo que seja por destaque. Ao meu ver, o relatório no âmbito da CPI é soberano e posteriormente ele deve ser sujeito ao plenário e fim de papo, rejeitado ou aprovado. Mas considero que tenha que sair da CCJ com a nossa rejeição expressa, dura, dura e o encaminhamento parta, mas sem perder a prerrogativa nossa de opinar na CCJ. Então, estou com o deputado Luiz Paulo. Dois votos são. O deputado Valdeck para discutir e, se puder, já faz o voto. Então, em primeiro lugar, sobre a tal matéria, que a matéria versa sobre... Você não está brigado comigo não, né, Valdeck? Você não falou contra mim não, né? Já tem mais gente brigando comigo que você não, Valdeck, por favor. A matéria versa sobre TCE. A matéria não versa sobre CPI. A matéria do RJ de hoje vai falar que Vossa Excelência está fugindo da discussão e criando burocracia para mandar para mais uma instância do Parlamento. Aguarde. Eu sequer fui entrevistado, a verdade é que ela fala a fala minha durante a sessão da CCJ na semana passada. Mas, assim, o que eu queria dizer sobre esse tema é que, de fato, Luiz Paulo, acho que há uma omissão inaceitável do nosso regimento em relação a esse tipo de situação, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma das principais prerrogativas do Parlamento. Uma das principais prerrogativas do Parlamento. Tanto que é difícil, não é fácil instalar CPI. Precisa reunir um certo número de assinatura, a uma liturgia até conseguir a instalação da CPI. Não é simples. É um dos nossos principais instrumentos de investigação, de aprofundamento de debates sobre um certo tema. E acho também que o plenário não é instância recursal da CPI. Eu acho que teve um relatório divergente no plenário da CPI. E se o relatório divergente foi rejeitado, vai para o plenário como instância recursal? Eu acho estranho. acho bem estranho. Acho até, eu conversava com o Marcelo ao meio de agora há pouco, acho até que relatório de CPI guarda certa similitude com algumas matérias que são submetidas ao plenário, que é a instância soberana da casa, e que são submetidas ao plenário sem espaço para apresentação de emendas. É o caso, por exemplo, de contas de governo. Ninguém emenda contas de governo. A gente aprova ou rejeita. A gente aprova ou rejeita. Eu acho que tem uma certa similitude. Porque a CPI, o parlamento decidiu que um grupo de parlamentares vai aprofundar a investigação sobre um tema. O parlamento conferiu à CPI esse mandato para, em nome do parlamento, aprofundar a investigação sobre um tema e produzir um relatório final. E dentro da CPI, o pau pode cantar. Disputa sobre o conteúdo do relatório, que capítulo vai, mas votou na CPI, na minha opinião, o que cabe ao plenário é aprovar ou rejeitar o relatório, na minha opinião. Então, assim, por isso que eu acho até estranho a figura das próprias emendas. Com todo o respeito, não estou falando do seu caso, estou falando em tese. Estou falando em tese. Estou falando em tese. E aí eu acho que a decisão que a gente tem que tomar aqui é se a CCJ rejeita as emendas de seu conteúdo ou rejeita o procedimento de encaminhar a CCJ às emendas. E eu acho que a gente deve rejeitar o procedimento. Acho que a gente deve rejeitar o procedimento. Por mais que o Luiz Paulo tenha essa posição, que ele já tinha conversado comigo antes, sobre a rejeição do conteúdo das emendas, mas, assim, eu acho que a CCJ não... Porque se a gente adentra o mérito da matéria, o mérito das emendas, a gente está validando o procedimento de encaminhar a CCJ para a deliberação emendas a uma CPI. Então, acho que a gente deve rejeitar este procedimento, qual seja, envio a CCJ para deliberar sobre emendas a um relatório de CPI. Nesse sentido, sobre esse aspecto, eu voto com o presidente. Acho que a gente tem que rejeitar esse procedimento. Devolver a emenda à diretora, aqui por engano. Aqui por engano. A gente não trata, a gente não delibera sobre conteúdo de emendas a um relatório de CPI. É a minha opinião. Eu, então... Eu queria... Antes, pode... Antes, porém, deputado Luiz Paulo, eu estou fazendo esse registro porque agora eu quero que me gravem. Porque eu estou com medo de pegarem minhas falas assim, cortadas. Cortadas. Então, eu quero deixar claro. Eu sou contra que se mude CPI por emenda. Relatório de CPI tem que ser respeitado. Eu fui relator de uma CPI fundamental e importante para o Estado do Rio de Janeiro, cujo presidente brilhantemente foi o deputado Luiz Paulo, uma CPI dos Royalties que já está arrecadando mais para o Estado do Rio de Janeiro. Eu fui relator. E não concordaria jamais como relator que alguém apresentasse emendas modificando o relatório. Foi escrito a várias mãos. Então, eu sou contra... Gravem, por favor. Alguém aí, por favor? Manda aí para esse... Eu sou contra que emendas mudem o relatório da CPI. Pronto. Mas, concordo o deputado Valdeck, eu não vou emitir esse voto aqui porque eu não estou discutindo as emendas. Estou discutindo o procedimento. O meu procedimento é... A CCJ não tem competência. É quase que uma suspeição. Não tem competência para liberar se é a favor ou contra emendas. A emenda é ilegal. Que o plenário decida. É inconstitucional. Então, o meu voto é que devolva à mesa diretora para que ela assim decida o que fazer com a CPI. E tomara que bote para votar o relatório como ele é. E assim será votado em plenário e cada deputado poderá se manifestar. Deputado Luiz Paulo. Queria partear o deputado Valdeck para o leio. Porque não há, contrariando o que a vossa excelência afirmou, nenhum dispositivo no regimento interno que não permita o plenário fazer emendas em 99% das matérias, inclusive de CPI. Não há dispositivo. Até porque... Nem disse que havia. Não há. Nem disse que havia. Não, eu sei. E esta casa, no conjunto da sua atuação histórica, por diversas vezes já emendou a CPI. Por diversas vezes já emendou a CPI. E as comissões de Constituição e Justiça da época não criaram óbice. Não criaram óbice. Sempre em forma de destaque. Sempre em forma de destaque. Então, se a gente for verificar jurisprudência, existe. Existe. Jamais veio a CCJ, que eu tenha sabido, a CCJ decidir sobre as mesmas. Sempre elas foram decididas pelo plenário. Então, deputado Alder, que eu fiz a questão de ordem, porque a própria mesa diretora, neste exercício, eu não consigo de memória saber se foi esse ano ou no ano passado, tivemos a CPI presidida pelo deputado Kinoploch, que eu apresentei emendas. Emendas com destaque aditivo. E não votava, o deputado Kinoploch cobrava a votação, porque a mesa não sabia o que fazia. apesar que sabia, sim, era só botar para votar os destaques. Mas, chegou esse impasse, eu chamei o Kinoploch, falei, Kinoploch, bota em pauta, está resolvida a questão, retira as emendas. E retirei e aprovou o relatório. E não era emenda de mérito, não, é porque se fazia uma série de recomendações para os prédios de medidas de prevenção de incêndio para os prédios privados. Se era para medidas de preventiva para os prédios privados, também tinha que valer para os prédios públicos. Mas, volto a dizer, fizemos como destaques aditivos. Eu retirei todos e foi aprovado. Porque não houve uma coisa, mas o âmbito era o plenário. Tanto era o plenário que foi colocado em pauta. Retirei as emendas em plenário. Então, acho também que, e nisso a excelência tem razão, acho também que esta questão desta CPI já devia estar em plenário. E o plenário decidir. E até o para frente, se, mesmo que não esteja constante do regimento interno, o plenário pode decidir o modo desoperante. Vota, coloca na ata da reunião, daqui para frente vai ser esse modo desoperante. Mas, eu acho que, eu não sabia dessa matéria, houve omissão aqui do meu gabinete, porque ninguém me mostrou, a CPI da pizzaria. Enfim, mas, nesse caso específico, eu acho que uma decisão de devolver poderia ser no ato contínuo que ela tivesse chegado. na medida que ela foi distribuída para um relator, o relator, que foi eu, trouxe o voto, eu continuo com as minhas decisões, a gente vota pela rejeição e faz como adenda a objeção que daqui para frente é o plenário que tem que decidir. Eu só estou fazendo... Sr. Presidente, dê-me só um comentário que pode esclarecer. Deputado, vamos botar em votação. Na verdade, eu acho que está claro para a gente, para todos nós, que o deputado Valdeck é muito feliz com a sua fala. Não é competência da CCJ analisar mérito de emendas, até porque nós temos a opinião aqui unânime que não é possível emendar relatório do CPI. existe num processo judicial, quando está havendo a prestação jurisdicional para certo fato, existe o enfrentamento de mérito ou não enfrentamento de mérito. Às vezes, se esgota determinada questão com reconhecimento de incompetência antes mesmo de enfrentar o mérito. Então, uma vez que chegou a CCJ, a gente pauta, faz o voto no sentido de não conhecer, não é rejeitar, é não conhecer das emendas, porque se não são passíveis de serem emendadas, devolve-se a mesa para o procedimento com o não conhecimento pela CCJ, mas registrando o nosso, não faz simplesmente um ofício de devolução, faz-se um enfrentamento aqui com o relator pelo não conhecimento das emendas por arrepio à norma federal, por arrepio ao regimento da casa, por arrepio à ética, por arrepio a todos os princípios e devolve-se à mesa diretora, mas com o voto pelo não conhecimento. É a sugestão que eu faço. O não conhecimento por incompetência processual é um voto diferente do voto contrário às emendas, porque aí elabora-se o mérito, se faz o análise de mérito. A minha pergunta é, deputado Luiz Paulo, mantenho o voto no mérito ou apenas na forma? Esse é o terceiro voto do deputado Rodrigo Morinho. O meu era apenas para devolver sem voto. Então, o Rodrigo Morinho está dizendo não há competência da CCJ, não conheço o teor das emendas, devolvo. O deputado Luiz Paulo está dando voto na forma e no mérito. Sou contrário às emendas. Então, temos três votos. A do Rodrigo, na verdade, é como o meu. É igual a do Valé. Mas, simplesmente, ao invés de devolver através do ofício, pelo não conhecimento. O deputado Luiz Paulo mantém o voto contrário às emendas, no mérito. Então, temos dois votos. O deputado Morinho faz o voto, eu vou acompanhar esse voto, que era mais ou menos o meu. Na verdade, o meu voto é o do Valdeck reformulado. É o do Valdeck. Devolva-se não conhecendo as emendas, porque não é competência, é incompetência, no meu entendimento, absoluto da CCJ para deliberar o tema. O deputado Luiz Paulo vota contrário às emendas, no mérito. Deputado... Com a observação sobre esse tema. para já definir contrário ao mérito, deliberando que não é competência da CCJ falar do assunto. Deputado Mink, depois deputado Valdeck vota. Depois deputado José Henrique vota. Eu entendi perfeitamente a posição do deputado Luiz Paulo e a posição do deputado Valdeck, depois acompanhada pelos deputados Amorim e pelo presidente. Eu entendo, eu como Luiz Paulo sou contrário às emendas, mas entendo que isso abre o precedente que a gente no fundo ao dar o parecer está levando em conta que a gente pode dar o parecer. E na verdade é isso. E na verdade a posição que eu vou acompanhar do Valdeck é o seguinte, não tomaremos conhecimento dessa e de nenhuma outra. Nenhuma outra. Porque não cabe a CCJ. Então é uma, na verdade é uma rejeição para essa e para qualquer futura. Uma rejeição ao procedimento. Ao procedimento. E tudo isso vai... Então o voto do deputado Valdeck tem um, dois, três, quatro votos. Deputado Luiz Paulo, um voto. E vou guardar agora o deputado... Lembrando que o voto do deputado Luiz Paulo tem uma parte que é idêntica a esse. Tem uma parte que é igual. É porque ele votou o mérito e eu queria fazer consignar o voto do deputado Luiz Paulo ao mérito, uma vez que ele é o relator. E ele tem razão também, assiste razão, quando ele faz o encaminhamento. que se ele foi designado para dar o voto, ele assim o fez. Então, respeito aqui à posição do deputado Luiz Paulo. Só preciso aguardar o deputado Rosenberg para emitir o voto. Eu acho que eu vou seguir a pauta e voltamos. Mas o Rosenberg foi embora ou... Não, ele foi ao toalete, se não me engano. Então vamos lá. Não, já foi deliberado. É um voto. Vamos devolver um ofício. A mesa diretora concorda. Mas faça... Deliberação. Deliberação. É o plenário, e não a CCJ. Que este procedimento... Nesses termos. possa ser submetido ao plenário. O Márcio Pacheco... Doutor Luiz, quer falar? É só para... Eu fechei aqui a redação do voto. Estou dizendo o seguinte. Designado como relator, sou contrário a todas as emendas. Entretanto, quero assinalar que o órgão competente para examinar emendas, destaques ao CPI seria o plenário. Perfeito. Razão pela qual recomendo também que a mesa diretora daqui para frente submeta o plenário à regra comportamental em relação aos relatórios da CPI. É assim o voto. Eu vou então encaminhar depois do voto. Só para ficar claro qual foi o voto. Deputado Rosenver, como voto? Presidente, senhoras e senhores deputados, dizem que um bom azeite tem que espremer bastante as azeitonas, né? E parece que de uma semana para cá estão espremer muita gente, a mim principalmente, mas vai ser um bom azeite, se Deus quiser. eu estou falando de mim, tá? Para não dar direito de resposta. Eu não vim aqui jogar para a plateia falar de A, de B, de C. Eu não tenho nenhum problema, meu nome apareceu no RJTV. Eu não devo nada, entendeu? É um dispositivo, Valdeck, um direito do parlamentar emendar. E pode emendar o direito, eu não vou abrir mão de direito. direito, essa casa já abriu mão dos seus direitos há muito tempo, desde o plenário antigo, o deputado, que era o presidente Eropaulo, o saudoso Pissiani, se abriram muitos direitos, se abriram mão. Eu sempre fui o contrário, sempre fui contra de abrir mão de direito. Então, se o dispositivo permite de eu emendar, eu vou emendar mesmo. E se tiver outras que dá para emendar, eu não vou deixar eu respeito a CPI, respeito a atuação de cada parlamentar, cada um defende as suas ideias, defende o seu partido. Eu me dou bem aqui com todo mundo, da esquerda, centro, direita, o Valdeck defende as ideias dele, a gente se dá bem, o Mink. Nunca tivemos nenhum problema nesta casa. Então, eu não, eu acho justo o que o Luiz Paulo falou, eu sei ganhar e sei perder, sem colocar emenda, eu sei que eu posso ser voto vencido e perder as emendas. Faz parte do jogo e, de maneira alguma, sairia de cara fechada aqui, como eu já perdi grandes projetos em plenário, faz parte do jogo, mas eu nunca arrumo culpado para os meus problemas. Eu encaro os meus problemas. Eu tenho responsabilidade, encaro de cabeça erguida. ontem falaram de mim, me massacraram no RJTV, eu estou aqui, tranquilo. Agora, eu não fui nenhuma esquina falar que a culpa é de A, é de B, o problema sou eu. Se o problema sou eu, eu resolvo. Eu não arrumo um culpado por meus problemas. Então, deputado Luiz Paulo, eu vou acompanhar o voto do senhor, essa comissão é soberana para decidir, claro que não sobrepõe o plenário, que vá ao plenário, eu voto com o deputado Luiz Paulo. Então, são quatro votos a dois. Vamos remeter à mesa diretora com o voto contrário ao procedimento. Não conhecimento. Pelo não conhecimento das emendas, o voto foi apontado pelo deputado Luiz Paulo no mérito contrário às emendas, acompanhado pelo deputado Rosenberg. E o nosso voto é pelo não conhecimento das emendas, o encaminhamento à mesa diretora e ela sim parar o procedimento para colocar em plenário e assim será apreciado o relatório final da CPI ou o vencido, caso queira pedir o deputado Alexandre, que eu acho que não tem sentido. Presidente, só uma questão de ordem. O voto divergente vai estar anexado ao voto vencedor. Vai estar anexado ao voto vencedor. O voto divergente anexado. Repito, e eu, particularmente, no mérito em plenário, acompanharei vossa excelência. Mas isso é uma outra discussão. Questão de ordem, Deputado Rosenberg. Eu preciso sair meio dia e meia, eu faço um apelo aqui que não seja excluído da comissão. Não será, gente. Da CCJ, por favor. De maneira alguma. O senhor participou em 75% dos tempos. Não, mas começou tarde. 75%. Não, tem que ser 80%. 82,5%. Hoje só atrasou um pouco. O deputado Rosenberg nunca atrasa. O deputado Rosenberg nunca atrasa. está colaborando com o parlamento. Obrigado, dá licença. Questão de ordem, presidente. Deputado Valdeck. Eu só queria lembrar que na pauta de hoje o item 68 foi aquele que eu levantei na última sessão plenária que a gente não deixasse enfrentá-lo na sessão de hoje. É o 68. Podemos continuar a pauta para enfrentá-lo antes de terminar a sessão de hoje. Já conversei com o relator, o deputado Rodrigo Amorim, também, a respeito do projeto. Pode? Vamos chamar os trabalhos à ordem. Vamos pela pauta, o número 68 da pauta para deliberar. Emendas de plenário ao projeto de lei 3861 do M21. Autorio do deputado Valdeck Carneiro. O parecer é favorável às emendas? Acho que o relator vai aí. O deputado relator é o deputado Amorim. Sr. Presidente, vou dar o parecer contrário às emendas, porque o deputado Valdeck tem razão. Eu agradeço. É uma questão de mérito, a gente derruba ou não, quer concordar no plenário. As emendas do deputado Márcio Gualberto destruiu o projeto todo. Ok. Deputado, então, em discussão e votação, o parecer modificado pelo relator contrário às emendas, em discussão, em votação, aprovado. Número 1 da pauta. Obrigado. Obrigado, hein? Relator, deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei número 3540 do M21. Autorio do deputado Marcos Milha. O parecer é a anexação ao PL 3154 de 2020. Na verdade, eu vou mudar o voto para prejudicabilidade pela lei 9333 de 15 de junho de 2021. Isso mesmo. Em discussão. Em votação, aprovado. Dois. Projeto de lei 3944 do M21. Autorio do deputado Atila Nunes. O parecer é pela prejudicabilidade por conta da lei 6611 de 6 de dezembro de 2013. Isso mesmo. Em discussão. Em votação, aprovado. Três. Projeto de lei número 4084 do M21. Autorio do deputado Célia Jordão. O parecer é pela anexação ao projeto de lei 1109 de 2019. que ainda está em andamento. Deputado, alguém quer discutir? Eu só queria saber, senhor presidente, só o relator, se realmente houve o cotejo entre os dois projetos, porque a proposta da deputada Célia Jordão me parece mais ampla. E o deputado Márcio Canella, ele alterou uma legislação existente. Só se há realmente segurança sobre a prejudicabilidade, porque eu não fiz esse exame em detalhe. O objetivo, ao fim e ao cabo, é os 10% de vagas de trabalho para a pessoa idosa. Por isso, anexação, não prejudicabilidade. Anexando, dá para trabalhar os dois como coautores e eles chegam a um texto em plenário. Anexação PL 1109 2019. Em discussão, votação, aprovado. Quatro, projeto de lei 4503 2021, autoria deputada Luiz Martins, aparecer pela anexação ao projeto de lei 540 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. 5. Os dois, por isso, anexação. Projeto de lei 4582 2021, autoria do deputado Renato Zaca, o parecer é pela prejudicabilidade pela lei 7974 de 23 de maio de 2018. Em discussão, em votação, aprovado. 6. Projeto de lei 4953 de 2021, autoria do deputado Marcelo Dino, o parecer é pela prejudicabilidade pela lei 4812 de 10 de julho de 2006. Em discussão, em votação, aprovado. 7. Projeto de lei 5044 de 2021, de autoria dos deputados Lucinho e Luiz Paulo, o parecer é pela prejudicabilidade pela lei 8366 de 2 de abril de 2019. Solicito vista, seu presidente. Vista, deputado Luiz Paulo. Tentar modificar a 8366. Perfeito. Ótimo. 8. Oitavo. Projeto de lei 5076 de 2021, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha. Vista. Vista, deputado Luiz Paulo. Mesma questão. Mesma questão. 9. Projeto de lei 5332 de 2022, de autoria do deputado Jair Oliveira. O parecer é pela anexação ao projeto de lei 4978 de 2021. Em discussão, em votação, aprovado. 10. Projeto de lei 5333 de 2022, de autoria do deputado Jair Oliveira. O parecer é pela anexação ao projeto de lei 1301 de 2019. Peço vista, por favor. Vista, deputado Valdeck. 11. Projeto de lei 5407 de 2022, autoria do deputado Ronaldo Inquieta. O parecer é pela prejudicabilidade pela lei 5799 de 20 de agosto de 2010. Em discussão, em votação, aprovado. 12. 12. Projeto de lei 5503 de 2022, de autoria do deputado Jair Oliveira. O parecer é pela anexação ao projeto de lei 4357 de 2021. Em discussão, em votação, aprovado. Relator deputado Luiz Paulo, 13 da pauta. Projeto de lei 5314 535314 de 2022, autoria do deputado Rosenberg Reis. O parecer é pela inconstitucionalidade. Eu queria sustentar. Deputado Luiz Paulo. Sr. Sr. Presidente, esse projeto chegou aí à pauta, foi retirado e remitido à CCJ. A lei 2804 de 97 é uma lei de autoria do Poder Executivo, por via de consequência, o decreto regulamentador também o é. E é um dispositivo, uma lei absolutamente complexa, que é regulamento do transporte aquaviário. O projeto do deputado Rosenberg Reis, ele é bastante amplo. Seguramente, foi um projeto redigido por muitas mãos, pela amplitude do mesmo. Num tema sensível, como as senhoras e senhores sabem, as barcas estão operando ainda por decisão liminar. E, salvo eu de memória, o Valdé, que tem a memória melhor que a minha, eu acho que essa decisão termina até o final desse ano. Ora, um tema dessa complexidade, deputado do Márcio Pacheco. A gente precisa conhecer a posição do executivo da Secretaria de Transportes. Como é que a gente vai sair desse embrólio dos transportes públicos? Porque como é que eu crio uma regulamentação especificamente, se eu não sei se vai ter concessionário para isso? Vídeo que está acontecendo de divergências e de contradições que estão vindo à tona com a CPI dos trens. Então, eu achava que um tema como esse devia ser, antes, objeto de uma grande discussão em audiência pública. Mas não há audiência pública da CCJ, não. Porque se for uma audiência pública da CCJ, é só sob forma. É o mérito da matéria, etc. Se vale a pena transformá-lo em autorizativo, como um projeto à parte, e não modificar a lei geral das concessões. Mas isso é como se fosse um cheque de conta conjunta. Para ter assinatura do parlamento, tem que ter assinatura do executivo, senão não vai ter efeito nenhum. se eu for olhar ao pé da letra, ele é inconstitucional. Teria o famoso vício iniciativa. Agora, a discussão é oportuna, não acho que um projeto que devia ser morto. Eu disse que a discussão sobre ele é interessante, mas a aprovação humana nos militares, eu já sei até o caminho. A gente aprova o projeto, é vetado, depois a discussão da derrubada do veto, acabou o governo, nada se implanta. Eu acho que a audiência pública seria passinente agora, mas quem tem que promover uma audiência pública sobre esse tema é a comissão de transportes, que é presidida pelo deputado Dionísio Lins. Então, tendo em vista essas questões, eu consulto a vossa excelência se seria possível, antes de a gente votar, a gente fazer uma consulta ao deputado Dionísio Lins para fazer a audiência pública, porque a CCJ também não determina nenhum comportamento de outras comissões. e voltar à CCJ depois dessa discussão, que a gente também assistiria para saber como é que é o comportamento das partes. Se a vossa excelência decidir, eu retiraria de pauta, faria essa conversa e traria uma posição na próxima reunião aqui à CCJ. É porque o tema é relevante. Mas eu só queria fazer aqui uma divergência do deputado Lins. Deputado Lins, só poucas pessoas conhecem esse tema com vossa excelência, conhecem mesmo. Então, eu queria propor uma audiência conjunta, porque a inconstitucionalidade flagrante do tema é debatida na CCJ. Então, acho que nesse caso específico, uma audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça com a Comissão de Transporte e a Comissão da Região Metropolitana presidida, inclusive, essa audiência por vossa excelência, pela Comissão de Constituição e Justiça, conjuntamente com o deputado Dionísio Lins. Trazer a questão da inconstitucionalidade e debater o mérito. Mas eu queria fazer uma proposta de uma audiência pública conjunta. Enfrentar o mérito do tema. Então, eu queria encaminhar que o pedido da vossa excelência que presidisse a audiência pública pela CCJ, que nós convidássemos a Comissão de Transporte para participar com o tema e aí sim, depois, sob orientação de vossa excelência, aí ela volta à pauta. Esse é o meu encaminhamento. Ok. Só queria incluir a Comissão da Região Metropolitana formalmente. Então, a Comissão da Região Metropolitana presidida pelo deputado Luiz Paulo pela CCJ, vamos convidar o deputado Dionísio Lins pedir que ele participe e a Comissão de Transporte mais a Comissão da Região Metropolitana. Em discussão e votação, aprovado. 14. Relatou o deputado Márcio Pacheco, Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Projeto de Lei 4664 do M21, autor e deputado Filipe Soares. Oi? Aparecer pela Constitucionalidade. Há um voto divergente que foi encaminhado à presidência da CCJ? Foi. Tem um voto divergente separado pela deputada Mônica Francisco pela inconstitucionalidade. É porque eu acho que a deputada Mônica Francisco se baseou em uma decisão do órgão especial do TJ que declarou a inconstitucionalidade de matéria análoga proveniente do município de Macaé, se não me engano. Tem uma decisão do órgão especial do TJ. Então, temos dois votos aqui. Meu voto pela constitucionalidade e a deputada Mônica pela inconstitucionalidade. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu pedi até para, aqui no celular, ler o projeto, porque eu acho que esse projeto se inclui naquelas questões de dupla competência. É do judiciário e do legislativo. Do judiciário, porque, para ele criar, precisa de projeto de lei, tem que caminhar para o legislativo. mas o legislativo propor invade a competência do judiciário, porque é rito jurídico. Então, eu estou acompanhando aqui o voto divergente da deputada Mônica Francisco. Deputado Rodrigo Amorim, como voto? Acompanho o voto divergente, mas trago mais um um argumento que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, especificamente para o Estado de Santa Catarina, uma matéria parecida, que visava reconhecer a profissão de condutor de ambulância, especificamente através de lei estadual. E aí, a decisão do Supremo Tribunal Federal diz que o reconhecimento de profissões é exclusivo da União Federal, portanto, acompanho, por razões diferentes, mas, no mérito, o voto divergente da deputada Mônica Francisco. Deputado Valdeque, acompanho o voto divergente da deputada Mônica Francisco. Deputado Mink, também acompanho o voto da deputada Mônica Francisco. Também, deputado Luiz Alfonso, foi um massacre, o V. Exª me derrotou por 5 a 1, deputado Luiz Alfonso. Eu não sei se é 5 ou 4. Se contasse o da Mônica, seria 6. Mas é 4, a Mônica não está aí, não é? Até o meu esquerdista, deputado Rodrigo Amorim, que é a minha esquerda, hoje, mas, no vídeo, ele aparece à direita. É uma questão de perspectiva. É sinal que ele se aliou ao outro coletivo. Deputada Mônica teve o voto do deputado Rodrigo Amorim. Então, 1, 2, 3, 4 a 1, voto o deputado Luiz Paulo relator do vencido. Não, 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 acompanho o voto da deputada Mônica, que não está presente, mas, não conta o voto, mas, o número, mas conta o voto dela. 4 a 1. 15 da pauta. Projeto de lei 5, 2, 8, 4 do M22, teoria do deputado Gustavo Tutuca, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Se também você votasse o contrário a esse, do Tutuca, em barra do Piraíra, é difícil, não é? Não tem como derrubar esse projeto. E ainda, de respeito a turismo, você pode fazer o voto divergente, não é? Legislando em causa própria. Mas aí vai sair uma matéria dizendo que você é contra o município de Barra do Piraíra. Aí vão dizer que eu sou contra o Barra do Piraíra, eu sou contra o meu querido irmão. Aí vão dizer mais, vão dizer assim, eu já estou imaginando a matéria, líder do governo vota contra projeto do ex-líder de governo, Tutuca. Não tem um. É de líder contra líder. O atual líder vota contra o ex-líder, meu querido irmão e amigo que está Tutuca. Aliás, eu tenho uma coisa muito bacana em 2002. Eu tive a honra de ser ouvidor do Detran. O vice-presidente do Detran na época era o nosso querido Tutuca pai. Era o pai, o Tutucão, nosso prefeito maravilhoso, um colega incrível, uma pessoa brilhante da política. Mas ele era o vice-presidente do Detran. Eu tive a honra de trabalhar com o pai do Tutuca e com o Tutuca agora aqui na casa. Salve, Piraí, Barra do Piraí, toda aquela região muito bem defendida pelo nosso Tutuca. Então, 16 da pauta. Projeto de lei 5.466-2022, doutoria do deputado Samuel Malafaia, aparecer pela constitucionalidade. Sr. presidente, deputado Luiz Paulo. pedi a sua assessora para escutar a memória dela, que tem na pauta dessa semana música gospel. É calendário? Eu sabia, porque eu lia esse projeto, mas eu não sabia se era programa, se era calendário. Então, está superado. É que a gente não está com a pauta dessa semana aqui. A música gospel tem muitos atrativos. Sou suspeito, não é, deputado Luiz Paulo? Você quase não conhece a música gospel. Estou pintando, fazendo isso. Aparecer, então, pela constitucionalidade em discussão e em votação. Aprovado. 17 da pauta. Deputado Mink, relator. Projeto de lei 3291-2017, autoria do deputado Conte Bittencourt. Aparecer pela juridicidade. Eu precisava só de uma emenda para corrigir a emenda. Mink? Qual é a sugestão? Aqui é o seguinte, altera a lei número. É só colocar a lei número. Porque está lei número, lei número. É, lei número, lei número. Tem duas coisas aqui. Tem que tirar. É o de digitação. E é, tem uma lei a mais. Então, tem um número a mais. É uma emenda de redação. É uma emenda de redação só para retirar esse lei número. Acatada. Vamos refazer isso. Então, juridicidade com a emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Beleza, obrigado. Projeto de lei 3982-2018, autoria do deputado Marcelo Freixo, que parecer pela constitucionalidade. Queria pedir vista, seu presidente. Vista do deputado Rodrigo Amorim. É vista, só para me ater e eventualmente fazer um voto divergente, porque me chama a atenção o artigo 2º, deputado Mink. na possibilidade de extinguir o flagrante de um menor infrator. Então, eu tenho muita cautela com essa com a redação do artigo 2º, por isso, peço vista para, se for o caso, elaborar um voto divergente. Ok. Deputado Mink. Só uma palavrinha rápida, até porque com a vista não há discussão. Eu prevendo que esse projeto é polêmico, que seria objeto de discussão, nós vamos ver o que dizia sobre esse mesmo tema a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ver se havia alguma coisa nesse projeto que chocasse com a Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não encontramos nada que chocasse, por isso, demos pela constitucionalidade. Mas, claro, a senhora vai trazer uma questão e a gente vai analisar o seu voto divergente. Ok. Bom visto, deputado Rodrigo Amorim. 19 da pauta, projeto de lei 4906-2021, autoria do deputado Gustavo Schmidt, parecer pela juridicidade. Pode voltar. Neuambientalista Gustavo Schmidt. Em discussão... Ecoambientalista Gustavo Schmidt. Em discussão e em votação aprovada. O Mink está morrendo de silma. Acabou. Acabou para o Mink. Reposto. Reposto. Semana de proteção aos manguezais só tem que soldar. Eu coloquei na Constituição que os manguezais são áreas de proteção permanente. Então, eles estão protegidos. Agora, tem uma semana para conscientizar a rapaziada disso. Tem gente que não tem ideia que o Mink é a base. Deputado Luiz Paulo, eu só tenho que aplaudir. Pois é, mas no plenário só pede com autoria. Não, deixa o Gustavo Schmidt abraçar os... Já diz por aí que o deputado Gustavo Schmidt encomendou uns coletes assim para... O amorinho é cruel. É mal que nenhum pica-palpa. Opa, 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 desculpa. Eles estão me dispersando. Projeto de lei, então, parecer pela juridicidade e em discussão e votação aprovada. Relator, deputado Chico Machado, 20 da pauta. Projeto de lei 4991 e 2021, autoria deputada Marta Rocha, parecer pela constitucionalidade. em discussão, em votação, aprovada. 21. De vistas desse, presidente. Relator, deputado Rodrigo Amorim, 21, projeto de lei 3559 de 21, autoria deputado Alexandre Freitas, vistas, deputado Carlos Mink. Obrigado. Eu não posso discutir, porque esse tema, Mink, é um tema bastante caro, porque a gente criou a lei da integridade em relação às contratações públicas. E a luta interna que a gente tem tido é para ter a lei da integridade do comportamento, a lei da integridade interna dos poderes. e adendra nesse tema. Eu queria só ressaltar que a lei da integridade para as contratações públicas foi de autoria dessa casa do deputado na época do PSDB. Carlos Osório. Carlos Osório. Até porque a gente teve um trabalho intenso nisso também, etc, etc. Então, estou só chamando atenção mais nada sobre o tema. Beleza. 22, da pauta, projeto de lei 5674 de 22, deputado Ronaldo Anquieta. Vou parecer pela juridicidade. eu tenho uma emenda de supressão aos artigos 2 e 3. O Márcio. Sim, deputado Alessio Paulo. Que município é? É na Intendente Magalhães. Não. O Anquieta em na Intendente Magalhães é difícil de ser campinho da Intendente Magalhães. Pode ser em outro município. Por isso que estou perguntando. Porque, quando eu leio Campinho, eu venho para o município do Rio de Janeiro. Mas esse não é um nome exclusivo do município. Pode ser em Itaboraí, que ele é de lá. Pode situar melhor na emenda. Eu também. Por isso que estou perguntando onde é. Talvez na justiça ativa esteja. Aqui, no artigo 1º, está escrito. Na cidade do Rio de Janeiro. No bairro de Campinho, na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu sugeriria levar para a emenda também. Perfeito. Acho que é sempre bom. Ok. Eu tenho uma sugestão aqui de supressão, não sei se todos concordam, supressão do artigo 2º e 3º. Por conta de, sugere a transferência de recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa, eu não... Opa! 3º. Eu concordo plenamente com a senhora. não, não, não. Não, não. O fundo da Assembleia... E o 2º compete... Garantir a livre atividade das escolas, eu estou suprimindo o 2º e o 3º. Mas o 3º, sem dúvida. É o 3º, sem dúvida. O 2º tinha uma maneira de atenuar, não é? Mas o 3º, sem dúvida... Excelente. Entendeu? Eu mantenho o artigo 1º, fica declarado como patrimônio cultural e material. Ok. Se, V. Exª, eu apresento o voto divergente ou eu refaço o meu voto aqui, acompanho, te suprimindo. Juridicidade com emendas? V. Exª, se é bom pizzaiolo... Eu sou bom pizzaiolo também... Você repartir as pizzas. Não, e sabe... De ter que estar já buti também, parabéns. Fazer eu não sei não, mas repartir a pizza é comigo mesmo. Passou batido, parabéns. Então, eu refaço o meu voto para suprimir o artigo 2º e o artigo 3º. É sobre a competência do poder público, que o poder público possa apoiar os desfiles de alguma forma, isso é válido, já acontece. Já acontece. Mas botar na lei, sobretudo numa lei que não tem essa missão, que ali é só reconhecer... O terceiro é uma abração. O patrimônio. E, além do mais, o carnaval, apesar de ser internacional, a atividade do desfile, sim, é todo em solo municipal. Tem essa questão. É isso. Eu ainda dizia aqui outra divergência. Está doido? Que Campinho, claro, toda localidade não deixa de ser um bairro, mas é a real. E é Madureira e Jacarepagó, que ele está exprimido. Dependendo do que local que se faça o desfile na escola de São... na Intendente Magalhã, pode ser Campinho... Ele termina em Madureira. Ele termina em Madureira. Pois é, pode ser Campinho ou não. E Vila Valqueira, hein? Pois é. Vila Valqueira. Então, essa definição do bairro ali é dura. Mas, como eu não estou com o mapa dos bairros das RAs aqui na minha frente, porque, seguramente, a Intendente Magalhães corta mais de um bairro e mais de uma RR. Então, eu sugeriria até uma emenda, alterando, para o invés de Campinho, para a Intendente Magalhães, que é como todo mundo conhece. a Intendente Magalhães... Porque, de fato, a Intendente Magalhães passa por três bairros. Começa a ir em cima e me levar ao quê? Na justificativa, ele diz que liga o bairro de Madureira a Campos dos Afonsos, passando por Campinho. Sim. Era melhor não ter o bairro. Deixa a Intendente Magalhães, Marcio. Não bota... Vamos refazer, agora, formalmente, aqui. Na Intendente Magalhães, no município do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, com emendas, suprimindo o artigo 2º e 3º, e uma aditiva para trocar... Modificativa. Modificativa para trocar Campinho por Intendente Magalhães, inclusive na emenda. Ok. E no artigo 1º? Concluímos o substantivo total. Em discussão e votação aprovada. Não sabe bem. 23. Relator, deputado Rosenberg Reis, projeto de lei 3146 de 2020, autoria do deputado Felipe Soares... Pedindo forma, final de redação. Ela está em primeira, né? Aqui não cabe. Projeto de lei 3146 de 2020, autoria do deputado Felipe Soares, parecer pela juridicidade. Em discussão e votação aprovada. Cadê ele? É o 23. Eu nunca vi esse movimento entre nós. Até pode ter, mas nunca vi. Fobia a Cristo? Eu acho que cada vez ele tem mais admirador e seguidor. Mas vamos em frente. Vamos combater qualquer fobia. Aprovado. 24. Projeto de lei, relator do deputado Márcio Pacheco, projeto de lei 4066 de 2021, autoria do deputado Marcelo Dino, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão e em votação aprovada. 25. Projeto de lei 5116 de 2021, autoria do deputado Renato Zaca, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão e em votação aprovada. 26. Projeto de lei 5409 de 2022, autoria do deputado Rodrigo Amorim, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão e em votação aprovada. 27. Projeto de lei 5450 de 2022, autoria do deputado Aluna Passo, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão... Senhor presidente, eu queria pedir vista, por apenas uma sessão, porque, na verdade, a sua emenda é para internalizar o convênio ICMS. A minha assessora aqui está levantando a hipótese que esse convênio já esteja internalizado. E a sua assessoria está dizendo que não está na dúvida. Na dúvida, penso só por uma sessão para não ter contraditório. Está ou não está? deputado Luiz Paulo Vistas, uma sessão. Volta semana que vem. Não vou mexer no parecer, não. Só se... Relator, deputado Carlos Mink, projeto de lei 449 de 2015, autoria do deputado Amata Rocha, parecer pela constitucionalidade com emenda. Está internado. Em discussão e em votação. Aprovado. deputado 29, projeto de lei número 288 de 2019, autoria do deputado Márcio Canella, parecer pela constitucionalidade com emenda. Eu tenho boa. Em discussão e em votação. Aprovado. Relator, deputado Chico Machado, 30 da pauta, projeto de lei 3178 de 2017, autoria do deputado Milton Rangel, parecer pela constitucionalidade com emendas. Vou pedir vista. Vista, deputado Mink. Porque, como tem o Código de Defesa Animal, e para não prejudicar, eu vou tentar fazer aquilo que normalmente a gente faz, acrescentando artigo ao Código de Defesa Animal. Então, é nesse sentido o objetivo, é aproveitar o projeto. Obrigado, Mink. Eu vou... Deputado Luiz Paulo, não tem nenhum da pauta. Projeto de lei 4336 de 2021, autoria do deputado Noel de Carvalho, parecer pela juridicidade com emenda. Em discussão e em votação. Aprovado. 32. Projeto de lei 5158 de 2021, autoria do deputado Enfermeira Regiane, parecer pela juridicidade com emendas. Em discussão e em votação. Aprovado. 33. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Projeto de lei 5397 de 2022, autoria do deputado Gustavo Schmidt, e parecer pela constitucionalidade com emendas, eu vou pedir vistas por uma sessão. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. É o seguinte, no 31, eu queria aqui abrir a divergência com a minha assessoria, porque nós conseguimos, e foi sancionado pelo governador, festejado pela televisão, depois de um grande acordo em plenário sobre o projeto da passarela da Cid Ribeiro, passarela do samba, quando a proposta inicial do deputado Dionísio Lins era ser patrimônio material. E a gente conseguiu o contorno correto, porque imaterial não é. Até no mesmo dia, a gente aprovou o samba como imaterial, mas a passarela do samba é mais material do que nunca. E aí eu queria, mesmo tendo votado, tem uma questão de coerência, o projeto do deputado Noel de Carvalho que é declarar patrimônio cultural e imaterial um colégio estadual no município de Resende. Não seria imaterial da mesma forma, seria material. Até porque... A gente andou depois, tem a lei um pouco que avança, o conceito de material não é esse. O patrimônio material não é o objeto físico. Se ele quisesse transformar o nome do doutor, que eu não conheço a trajetória, eu queria mudar para material. Ou então até patrimônio cultural só. Pode ser. Não classifica. Está bem, está bem. Eu só queria tirar o imaterial fora. Ok. A minha assessoria concordou aqui. Presidente, só uma questão de ordem aqui, aproveitando que o deputado Luiz Paulo voltou ao 31, queria falar para o deputado Carlos Mink, que pediu vista ao item número 30, que é o projeto de lei 31-78, de 2017, autoria do deputado Milton Rangel, que, ao examinar, leva em conta também o projeto de lei 3287-2014, da então deputado estadual Rosângela Gomes, que cria o programa de saúde imóvel veterinária. É bom dar uma olhada também para ver se tem alguma superposição, já que você pediu visto. Só isso, só sugestão, mera sugestão. Agora é isso. O último, então, desse bloco, e aí finalizamos por hoje. O relator deputado Rosenberg Reis, 34... E o 33? Já foi. Pediu vistas. Ah, tá, porque eu também iria pedir. Ah, pediu vistas também? Sim, porque eu quero ver as emendas. Não apresentou as emendas. É que elas estão ainda sendo gestadas. Sendo gestadas. Então, vistas conjuntas, minha e deputado Luiz Paulo. 33. 34, o último da pauta de hoje, projeto de lei 2959-2020, autoria do deputado Bebeto, aparecer pela legalidade com emendas. Em discussão. Eu quero propor ainda mais um, com a supressão do artigo 2º. O projeto merece, assim, um cuidado, assim, adicional. Vamos pedir vista. Vista do deputado Valdeck. Depois voltamos com ele. Nada mais havendo tratado... Eu acho, Valdeck, o seguinte, que, em tese, ele guarda constitucional, em tese, porque o GNV não vem de fábrica. Ele é uma adaptação. Se é uma adaptação, por segurança, eu acho que cabe... Já tem GNV de fábrica também. Antes era só adaptação. Eu desconheço. A Fiat faz... Mas, de qualquer jeito, as adaptações continuam. Sim, sim, são antigos. Então, eu quero, mais uma vez, externar aqui o meu respeito a esta Comissão de Constituição e Justiça, ao respeito pelos membros dessa comissão, e de se há alguma coisa que nós precisamos ressaltar sempre é a lisura, a responsabilidade, o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, que tem se dedicado muito com todos os seus membros, todos os seus membros, em trazer o melhor da democracia, do diálogo, da fraternidade, da seriedade, sobretudo, da qualidade dos votos que faz aqui na casa. Presidente, mas... Não podia deixar de fazer essa fala? Não, mas eu queria agregar. Que tratar a CCJ com o desrespeito da qual ela foi tratada, não só porque eu fui ali por conta de outras questões citadas, eu queria um sinal de desagravo, a Comissão de Constituição e Justiça não pode ser tratada, chamar a Constituição e Justiça de pizzaria, com todo o respeito... Eu proponho um desagravo à matéria, inclusive. Eu proponho que a gente aprove um desagravo à matéria. Isso é uma vergonha. Não é só a mim por conta das questões que eu já levantei. Sabe, deputado Carlos Mim, vossa excelência, tem muitos mandatos nessa casa, foi ministro. Podemos aqui ter divergência. Isso não é... Deputado Valdeck, nós estamos falando de um professor universitário de altíssimo gabarito. Estamos falando do Luiz Paulo, que é o decano dessa casa, que é, na minha opinião, o deputado mais importante da história desse parlamento até então, e que leva... O nome da sala da Comissão de Constituição e Justiça é deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. É verdade. Então, isso não é uma brincade. Não é porque sou eu... Quer dizer, atacar a CCJ por conta de uma disputa pequena, baixa, é uma vergonha. Me permite, presidente. Tem deputado Rodrigo Amorim, que já foi procurador de municípios. Acho que diz mais municípios do que eu já imaginei. Você tem seriedade aqui. Então, por favor. Então, eu queria dizer da minha repulsa a esse tipo de informação, que não é verdadeira. a CCJ precisa ser respeitada da deputada Rodrigo Amorim. Não somente na pessoa do vice-presidente, do presidente, mas na pessoa de todos os deputados que aqui se dedicam, a deputada Mônica, enfim, o doutor Rosenberg estava aqui há pouco e os demais membros que não estão presentes. deputado Carlos Mink. Rápido. Até porque todos já devem estar com o apetite. Essa questão de constitucionalidade abre o apetite de uma forma impressionante. Eu queria só dizer duas coisas. Mais que o canabidiol, né? O canabidiol abre o apetite também. Mas também sossega os ímpetos mais agressivos. Primeiro, Márcio Pacheco, eu queria agregar, quando você falou dos méritos da comissão, eu queria agregar um que é tratar equanimemente. Não há dois pesos. Cada um é de um partido, mas a gente não não acha que é constitucional tudo que é do seu partido e constitucional tudo que é do adversário. A gente tenta ter um padrão. Flexibiliza. Vossa Excelência prima por isso e nós todos também. É verdade. Então, a gente trata igualmente os projetos e os deputados de acordo com a Constante. Acho que é um marco que faz essa comissão ser respeitada por todos. Senão, ela ia ser considerada um dirigismo. Bom, e a segunda e última observação que eu faço é em relação à Vossa Excelência. Eu quero aqui, como todos, reconhecer o seu empenho, o espírito democrático. Vossa Excelência, em nenhum momento faz com que a sua lealdade ao governo não signifique a diversidade aos projetos de qualquer deputado, seja do governo ou da oposição. Então, a questão da sua integridade e o seu empenho em valorizar os projetos de todos os deputados. Eu sou testemunho de quantos projetos polêmicos meus nós conseguimos avançar com discussões sobre emendas e supressões e modificações que acabaram sendo aceitáveis por todos os lados. Então, isso é admirável, tem que ser reconhecido e, ao mesmo tempo que o deputado Luiz Paulo, ele é o símbolo, realmente, dessa comissão, ganhou o nome da... Aliás, o dia que ele ganhou o nome da sala, eu dei para ele de presente um colete, que ele até fotografou, virou uma nota da Berenice, o colete. mas foi uma homenagem a ele, o reconhecimento. E eu queria dizer esse reconhecimento ao seu empenho em proteger o parlamento, a comissão e os projetos de todos os deputados e não é fácil conciliar ser líder do governo e tratar de projetos que muitas vezes são críticos ao governo, mas com imparcialidade. Então, está aqui, eu também me associo ao desagravo. aprovado o desagravo. Obrigado. Aqui, o CCJ é tudo. Pizzaria. Senhor presidente. Uma obra do deputado Luiz Paulo Pão, para encerrar. Olha só, a CCJ, ela não está no bojo das disputas intestinais da casa. Não está. Aqui não vai se votar por escolher ninguém. A CPI, que está em discussão, tipifica algumas pessoas de gestões pretéritas e não dessa gestão. O senhor é líder do governo desta gestão e não da gestão pretérito. então, não há nenhum mote, nenhum mote, nenhum fundamento para que o senhor queira postergar a decisão. Fundamento não existe. Até porque o deputado Valdeck foi partícipe dessa CPI. Foi o relator. Foi o relator. Foi mais do que partícipe, foi o relator. Não há porquê o senhor querer adiar a decisão da CPI. Não, mas não estou adiando, não. Não, sim, não há porquê. Ah, sim. A matéria é tão infundada que não tem sentido. Uma pizzaria, o termo é esse, quando você protela decisões visando beneficiando a B ou a C. Nesse caso específico, o que, ao contrário, o que pode beneficiar são as emendas e não a rejeição às mesmas. As emendas que podem beneficiar, não o relatório. E que deixa claro que eu sequer toquei nesse assunto. Eu só estou querendo mostrar que, nesse aspecto, a crítica é absolutamente injusta. injusta, injusta, porque não há objeto nessa crítica. Quanto à expressão da imprensa, a imprensa, ela vai acertar e errar. Muitas vezes, ela também erra. Mas sempre é preferível uma imprensa com total liberdade que erre do que uma imprensa amordaçada. E nós, parlamentares, nós temos o espaço para fazer as nossas manifestações, emitir as nossas opiniões, quer seja na comissão, quer seja no plenário. Então, eu me inscrevi para dizer o seguinte, a nossa posição aqui é de achar infundada essa matéria e que isso fique claro. E, evidentemente, nesse caso específico, acharmos que a matéria é infundada, estamos dizendo que o senhor não tem nenhuma responsabilidade de querer postergar absolutamente nada. Não há objeto. Até porque, se tivesse objeto, o deputado Valdeck, mais do que todos, por ter sido relator, estaria aqui protestando, porque eu o conheço. Até porque, quem encaminhou essa questão para a CCJ, como bem disse o senhor, foi a mesa diretora. O senhor não pediu que isso viesse. O senhor está dizendo, inclusive, e eu já fui aqui o voto vencido, que não compete a CCJ para ser a matéria. É só. Presidente. Obrigado, deputado. Valdeck, para encerrar. Eu só quero me manifestar, até porque eu falo na matéria e não fui entrevistado por ninguém, vossa excelência pode usar isso se quiser, como relator da CPI do Rio Previdência, em nenhum momento, nem antes, nem durante os trabalhos da CPI, nem depois da conclusão desses trabalhos, vossa excelência jamais atua no sentido de obstaculizar o que quer que seja. Em nenhum momento. Estou sendo aqui categórico. Nem como deputado, nem como líder do governo, nem como presidente da CCJ. Então, a matéria, assim, desse ponto de vista não tem nenhum cabimento. Se ele teria sido melhor, se a matéria explicitasse a sua real intenção. Jogar foco na disputa pela vaga no Tribunal de Contas do Estado. É disso que trata a matéria. A matéria não trata da CPI, não trata da CCJ. Seria melhor se a gente tivesse mais transparência e clareza naquilo que o jornalista, o editor, queriam transmitir. Para a sociedade entender melhor do que se trata. Você me dá uma parte? Claro, lógico. Só para concluir. Até porque, deputado, tanto eu, Valdeck, como dezenas de deputados, nós já temos dezenas de depoimentos em plenário mostrando que a operação da OER foi a maior extorsão que esse Estado já sofreu. A gente já se punicionou publicamente N vezes. Quando eu voto contra todas as emendas, eu não tenho nenhuma dúvida do meu voto. Eu me manifestei, e volto a dizer, e eu repito, esse tema, eu só acho a maneira com que se trata esse tema, ele é raso demais. De modéstia a parte, todos sabem, é nítido, é notório, me inscrevi, sim, por conta do TCE, mas pelo meu currículo, pela minha história. Eu não vou baixar, fazer dela uma discussão aqui nessa casa de baixo nível. Eu queria só completar, presidente, porque eu acho que é importante eu dar esse depoimento. Como presidente da CCJ, eu estou aqui apenas no meu quarto ano, V. Exª conduz os trabalhos com o máximo de diálogo, com o máximo de transparência, respeito à diferença de posições. Então, assim, não há nenhum elemento concreto, não há nenhuma materialidade para qualquer tipo de ilação sobre seu suposto interesse de barrar, enviesar, conter, enfim, melar, usando o jargão popular, o relatório final da CPI do Rio Previdência. Então, eu queria dar esse registro aqui. Eu ratifico a palavra de todos os deputados que antecederam, sobretudo do deputado Valdeck, deputado Mink, no sentido de externar aqui a forma como V. Exª conduz os trabalhos. Eu também fui... Muitos projetos meus já foram salvos por V. Exª e toda a equipe da CCJ na tentativa de construir um texto viável, constitucional, adequado. Há um esforço de todos os parlamentares, independente da matiz ideológica, aqui de... Hoje mesmo tivemos prova disso, de abrir mão de emendas, mudar, aparecer, flexibilizar, enfim. Eles têm tratado a CCJ de forma absolutamente técnica democrática e democrática, têm sido não só a comissão mais importante da casa, porque é por essência, mas também a comissão mais produtiva, mais emblemática da Assembleia Legislativa, obra dos deputados que assíduos estão aqui fazendo o dia a dia da CCJ, mas, sobretudo, com a sua condução. E aí, em que pese o fato de ser seu amigo no campo pessoal, assim como os demais deputados também, mas estou obrigado a dar esse testemunho. É evidente, também me filiu as palavras do deputado Valdeck, a tentativa clara de assassinato de reputação. Tudo que tem sido objeto de reportagens na extrema imprensa é sempre na tentativa de assassinar sua reputação, trazendo à luz casos que já estavam, não tiveram nem sentença, não tiveram nem denúncia, não tiveram absolutamente nada, mas, de alguma forma, podem denegrir ou assassinar sua reputação. É mais uma tentativa clara de querer criar uma narrativa vil, torpe, imunda, ao meu ver, de inviabilizar o seu nome porque estaria protegendo, enfim, uma tentativa absurda que foi, evidentemente, rechaçada por todos aqui e faço questão de deixar isso claro. Não se surpreenda se outras vierem. Vossa Excelência colou na prova de matemática da sexta série, portanto, não tem o componente moral para pertencer ao TCE porque não conhece matemática, desafinou cantando na igreja. Desafinou cantando, o irmão dele é muito melhor que ele, eu digo aqui, publicamente. Então, assim, tentativa de assassinato virá, mas, dessa vez, e aqui o motivo do desagravo não é a defesa pessoal, Vossa Excelência tem as barbas brancas e sabe se defender, mas, dessa vez, atingiram a CCJ que a gente tanto preserva. Então, fica aqui, o motivo do desagravo é absolutamente esse e no campo pessoal me filir. O meu voto seria o deputado Luiz Paulo, que eu acho que é o deputado mais preparado para estar no TCE. O meu também. Mas, não tendo o deputado Luiz Paulo, o que nos sobra é o pizzaiolo do Márcio Pacheco. Está encerrado a sessão. Muito obrigado. Obrigado.